Olha só pessoal, a mineradora BHP Billington, uma das donas da Samarco, começa a ser julgada hoje em Londres em mais uma tentativa de se conseguir indenização para as vítimas da tragédia de Mariana, nove anos após o desastre. Cerca de 620 mil atingidos, incluindo municípios, igrejas e empresas, evindicam cerca de 230 bilhões de reais em indenizações. O julgamento deve durar três meses e por isso que a Edilene Lopes está em Londres, sentada nessa bela cadeira para cobrir esse evento, esse julgamento, Edilene, que começa hoje, não é isso? Ou começou agora? Pois é, Júnior, o julgamento começou agora há pouco, 10h30 da manhã no horário daqui, 6h30 da manhã no horário do Brasil, estamos quatro horas adiante, aqui já são uma hora da tarde e é o primeiro dia de um julgamento que vai durar três, quase quatro meses. A sentença só chega em março. Eu já conversei hoje com vários atingidos, com representantes do escritório de advocacia que defende essas vítimas aqui em Londres, tanto com os representantes que são daqui de fato, como também os de escritórios brasileiros que são parceiros desse escritório na ação aqui em Londres. E uma fala muito interessante, mas muito doída dos atingidos aqui, Júnior, inclusive eu encontrei aqui a Ana Paula, que é esposa do Edinaldo, o marido dela trabalhava para uma terceirizada da Samarco e eu fui a primeira repórter a falar com ela. Ela nunca esqueceu isso, eu sempre falo com ela, ela chorou bastante na hora que eu conversei com ela aqui na porta da corte inglesa e ela disse o seguinte, da diferença entre o que acontece no Brasil e o que acontece aqui. A expectativa é que aqui haja uma condenação para BHP. No Brasil eles entendem que não houve justiça, mesmo havendo acordo, porque houve um acordo. As empresas não sentaram no banco dos réus e a justiça disse, vocês são culpadas, são as responsáveis pelas mortes, pelo dano ambiental. E é isso que as famílias precisam para ter paz, segundo ela e segundo outros parentes de atingidos que também estão aqui em Londres. Então a expectativa deles não é nem pela indenização desses que tiveram pessoas que morreram, é saber que as empresas foram consideradas culpadas. Então essa provavelmente será a sentença aqui em Londres. Vamos lembrar que a Vale não é parte nessa ação, mas ela fez um acordo com a BHP e saiu do banco dos réus aqui. E apenas a BHP que tem sede aqui em Londres vai responder na justiça inglesa, a Vale vai apenas, se for condenada, pagar uma parte da indenização, mas não senta no banco dos réus aqui. E a expectativa para esse acordo que vai ser fechado na sexta-feira aí no Brasil, que segundo os advogados aqui, não terá impacto na sentença aqui, mas pode ter impacto no valor da indenização, já que o que for pago aí será abatido do valor pedido aqui, para não haver duplicação de pagamento de indenização, Júnior. Mas a grande diferença, segundo os atingidos, é essa. Aqui há a possibilidade de alguém dizer, essas mineradoras são culpadas, elas mataram. Isso que eles esperam ouvir há nove anos e até então não ouviram. É interessante isso que a Adilene vai trazendo para a gente, Marcelo, porque você tem que ir em Londres, você tem que ir para a Inglaterra para ter um sentimento de injustiça, porque aqui no Brasil eles não tiveram esse sentimento, eu estou falando dos atingidos. Uma vergonha para a justiça brasileira, não só por não ter tido efetivamente esse reparo e também pela demora do tempo. Vamos entender, gente, que esse crime da Samarco aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Daqui a duas semanas vão completar nove anos, quase uma década. E aí agora os atingidos tiveram que ir em Londres procurar um outro tribunal, porque aqui no Brasil a demora para esse julgamento se arrastou há muito tempo. Nós vimos uma outra tragédia se repetir, quer dizer, quatro anos depois aconteceu uma outra tragédia que matou ainda mais pessoas em Brumadinho e ainda assim a primeira tragédia, que teve um dano ambiental maior, não foi resolvida e não houve responsabilização. Isso é uma vergonha para o nosso judiciário, porque parece que o sentimento de impunidade, que a gente estava falando até no tema anterior, eu imagino para todo morador de Mariana, para todas as vítimas, é um sentimento muito grande. E aí a gente fica pensando, poxa, teve que ter essa decisão, teve que começar esse julgamento em Londres para a justiça brasileira, para ter esse acordo e conseguir finalmente ter essa repactuação. Bom, antes tarde do que mais tarde ainda, né, Júnior? Tomara que esse dinheiro seja realmente para as famílias que sofreram, para a população que foi atingida e que traga, né, minimize pelo menos um crime do tamanho como foi esse em Mariana. Ô Rita, essa história vem se arrastando, a gente está há muito tempo aqui no conversa de redação, a gente fala praticamente todo mês esse assunto vai e volta de alguma forma e agora com esse novo julgamento acontecendo lá em Londres, para tentar dar um sentimento de injustiça, me parece, a essas pessoas que foram atingidas há nove anos. Pois é, Júnior, esse assunto não vai morrer, porque quem está morrendo, né, é o Rio Doce, que não é mais doce. E quando você viaja de Minas para o Espírito Santo, em direção à Foz do Rio Doce, a gente vê o tamanho da tragédia ambiental, sem falar nas vidas e na história que foi perdida aqui em Mariana, na história dessas pessoas. Então, o que é muito triste mesmo é a permanência desse sentimento de impunidade, seja no racismo, seja na tragédia, seja na política. Então, somos um país onde o crime compensa. Isso é que é a tragédia do Brasil. William, então, eu tenho... Sobre essa demora, Júnior, eu acho que a gente não pode tirar desse debate a questão técnica do cálculo em cima de uma propriedade, em cima de uma vida humana, porque eu acho que isso que acabou esticando muito essa discussão técnica e dificulta o acordo para chegar a um fim. É claro que nós precisamos responsabilizar aqueles técnicos envolvidos no monitoramento dessas empresas, mas quando você pega e eu falo assim, olha, a sua casa vale, teoricamente, 10 mil reais. E você chega para mim, não, a minha casa vale 100. E isso vai embolando cada vez. Imagine quantas vítimas envolvidas nessa situação. Então, eu acho que dentro do Brasil a maior dificuldade, e eu não sou nenhum especialista na área do direito, mas acredito que está muito nessa falta de consenso em relação ao que eu acho que eu tenho que receber e ao que você quer me pagar. E aí isso vira uma verdadeira bola de neve na justiça. Qual o impacto ambiental disso? Tem como mensurar? Quanto vale a vida do Júnior Moreira hoje para os seus parentes? E quanto vale para uma empresa que está discutindo essa indenização? E eu acho que é por isso que a gente estica muito. Mas não dá para achar que é uma coisa normal esse tempo tão longo. Ô, William, só um, né, fazendo um comentário. Rapidinho. Esses cálculos foram feitos já tem bastante tempo. Os órgãos ambientais fizeram essa estimativa. A gente acompanhou de 2015 até 2017, por exemplo, várias viagens, equipes do Ibama. A gente está tratando de mineradoras que continuam tirando um lucro muito grande de Minas Gerais, um lucro muito grande do Brasil, e que vão arrastando a negociação por um tempo muito grande. E a gente está falando de famílias que dependem da pesca, por exemplo, no Rio Doce. Não dá para esse pessoal ficar esperando tanto tempo, sabe, assim. Então a gente tem que cobrar, eu entendo que questão técnica existe, mas demorou tempo demais. Passou a dar conta. Você que chamou, Rita? Não, eu só queria concordar com o Marcelo. E outra coisa, foi criada a Fundação Renova. Eles não conseguiram nem erguer a cidade que eles destruíram. As pessoas ficaram confinadas em pensões, do jeito que a empresa quis. Eles não deram a dignidade da retomada da vida em comunidade. Isso é muito sério, William. E isso era para ontem e não existe até hoje. Ô, Edneira, você que chamou, né? Rapidinho, Júlio. A sensação de injustiça, ela é tão grande, principalmente entre aqueles que foram mais afetados, que perderam pessoas. Nós temos um caso, inclusive, de uma pessoa que está aqui em Londres, que a mineradora ofereceu para ela de indenização, 190 mil reais pela perda de um ente querido. Um vizinho dessa pessoa perdeu um lote e teve uma indenização, ou compraram o lote dele pelo valor de 600 mil reais. Por isso, também, essa pessoa não quis fazer o acordo e ela espera uma sentença de condenação, porque ela acredita que colocaram, tentaram dar valor a preço, colocar preço nas vidas, inclusive pagando muito menos do que pagaram por bens materiais que foram perdidos, Júnior. Cinco segundos, a gente está falando justamente dessa parte técnica. E eu acho que vale a gente trazer a renova para uma análise da condução de todo o caso. Por que não? A renova não existe, gente. Ponto final do nosso conversa em relação...